Opa upa, ta gravando em, ta começando agora a sequencia de tambosada valeu Só relembrando, só tambosada, boma que bom em 160 bpm Muito coisemos sucesso, lança vira a marca, vira a mira a marca vai chorar a música na internet, bem iniciada Piano da VK, Piano da VK, Piano da VK, Piano da VK, Piano da VK LSD é ciaça na pica, cica, 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 sobe no top na pica, cica, 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 cica em piranha Esse é o DJ RN de Campo Grande, porra Tem que respeitar, paciú Paz, eu sou muito pra caralho Paz, eu sou muito pra caralho Paz, eu sou muito pra caralho LRSS na pica, cica, 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 cica Sobe na tobe na pica, cica, 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 cica Tem piranha, tem piranha Tem pirimpirimpiranha Tem piranha, tem piranha Tem pirimpirimpiranha Como que voa, man? Só tambuzada Não tem jeito Esse é o DJ RN de Campo Grande Tem que respeitar, paciú Paz, eu sou muito pra caralho Paz, eu sou muito pra caralho Pode ficar tranquila Que aqui é só cachorrada O moleque são bonzinho Ou vai te levar pra casa Pode ficar tranquila Que aqui é só cachorrada O moleque são bonzinho Ou vai te levar pra casa Tá no volando outro pelo Tá no volando outro pelo Vou explicar no seu ouvido a parada A mulher Só couro, só couro, só couro com a gostosa É meu modo de DRN A piranha se amarra Tem que ir embora Nossa Toma, 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 toma T voir Joc No mujo No mujo Toma, toma o mujo Toma, toma o mujo Então aqui é ó Pai, pai, piatan Hoje os moleque tão brabo e vão te tacar o caralho Toma, 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 toma Só cachorro, na xerá, 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 xerá de tesou Esse é o DJRN de Campo Grande, porra, tem que respeitar, passio Putaria, é putaria, é putaria, é putaria Toda hora, toda hora, toda hora,digal Novinha, levadinha, vem cá xerá, 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 xeráxota Novinha quer sentar, ouçarei o que eu vou dizer Aqui, aqui, você vai sentir prazer Ai, ai Novinho Eu estou doidinha pra fuder com você Esse é o DJ RN de Campo Grande, pô Tem que respeitar, pacil Gostoso Vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Vamos poder gostoso e ficar na ponta, 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 pé Vamos poder gostoso e ficar na ponta, pé Vou te botar de quatro, vou te botar de lado Vou te botar de três, vou te fazer Eu estou doidinha pra fuder com você É fuder, 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 fuder Novinho Bote, 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 bote esse caralho aqui Novinho Eu estou doidinha pra foder com você Na sala, no quarto, eu tô tudo apagado Tô cheia de tesão e quero sentir você Me vai subir no sol Vamos nesse ritmo Bagulho tá gostosinho Só tambosada Eu tava lá Eu tava lá Eu tava lá Eu tava lá Seca, seca, seca Seca, seca, seca Vamos assim, vamos assim Vamos assim, vamos assim Avisa, avisa Peca, 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 peca É melhor tu não tentar Avisa, avisa Que o velho é nóis Aqui Aqui o bagulho é todo Esse é o DJ R&M de Campo Grande Tem que respeitar, parceiro É bonito pra caralho Pestoso É bonito pra caralho É bonito que eu vou te falar Esse é o DJ R&M de Campo Grande Tem que respeitar, parceiro Tem que respeitar, parceiro Pestoso Que o velho é nóis É TONTA É É Essa mina, ela é louca, essa mina é maluca Essa mina, ela é louca, ela faz coisas absurdas É vermelho aqui e tá chamado na lancha E é saco batendo e é saco batendo e é saco batendo na boca E é saco batendo e é saco batendo na boca E é saco batendo, e é saco batendo, e é saco batendo na boca Esse é o DJ RN de Campo Grande, porra Tem que respeitar, parceiro Pudito pra caralho Pestoso É mulher, só couro, só couro pra gostosa É meu modo DJ RN, apenas se amarra Ah, que nóis Então foi isso rapaziadinha Só compartilhar, valeu Sequência de tambosada Na melhor forma, valeu Tamo junto Tchau 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 Tchau